Olá a todos, meu nome é Raquel Moura, sou engenheira do ambiente na EDP Produção e atualmente sou a gestora do sistema de informação geográfica da EDP Produção. Olá, sou o Nuno Queiro, sou gestor de projeto na CGI, trabalho na área de utilities e tenho acompanhado este projeto desde o início. Vimos aqui falar-vos um bocadinho do ciclo de gestão de informação geospacial que temos implementado na EDP Produção, vamos começar aqui a falar um bocadinho da motivação, o que é que nos levou a implementarmos este sistema, o do ciclo de dados, o que é que nós fazemos em termos de preparação, aquisição, partilha de dados, pois o impacto que temos investido e também o futuro que nós expectamos para este sistema de informação geográfica. O nosso sistema de informação geográfica, apelidamos de Geopro, ele entrou em funcionamento em 2018 e no início nós criamos uma plataforma que integrasse a informação espacial e alfanumérica importante para o negócio da EDP Produção. Queríamos assegurar de uma forma transversal a recolha, o armazenamento, a manipulação, o registro e a visualização e análise dos dados espacialmente referenciados e que tivessem associados a um sistema de coordenadas conhecido. Rapidamente percebemos que poderíamos ir mais além e ser um eixo de inovação com a capacidade de digitalizar processos e desta forma criar valor para os colaboradores, para os parceiros e para a empresa. Para vos falar aqui um bocadinho do ciclo de dados, vou passar a palavra aqui ao Nuno, ele vai-vos falar um bocadinho do que temos feito em termos de preparação e aquisição. Pretendemos então acompanhar aqui um bocadinho o fluxo de dados desde o momento em que começámos a montar o ambiente para armazenar e gerir os dados, passando depois pela definição de alguns métodos de aquisição de dados de forma simples e mecanizada e chegando por fim à parte de análise e partilha de informação, que é sempre o objetivo principal de qualquer fluxo de dados. Gostava só de realçar que no desenvolvimento de todas estas fases houve sempre uma estreita colaboração entre a CGI e a ADP e acho que isso foi o motivo principal pelo qual chegámos ao final com uma solução tão adequada às necessidades da ADP. Em primeiro lugar, vamos falar aqui da implementação da GeoDatabase. É necessário definir a arquitetura do sistema, tendo em consideração os requisitos funcionais do negócio e também os requisitos de segurança, que são cada vez mais uma preocupação grande dentro das organizações. Depois de termos a arquitetura definida e de infraestrutura disponibilizada, passámos à instalação e à configuração dos diferentes componentes do ArcGIS Enterprise. Esta instalação inicial foi feita em infraestrutura própria da ADP, mas passado algum tempo e já com o GeoPro totalmente consolidado e os processos e rotinas totalmente estabilizados, foi decidido fazer a migração para a Cloud Azure Microsoft. Procedeu-se então à migração da base de dados, à reinstalação das aplicações, republicação dos serviços, reconfiguração dos mapas, dashboards, etc. Gostávamos aqui só de realçar duas grandes vantagens de ter infraestrutura em ambiente Cloud. Uma é que não há necessidade de manutenção do hardware e a segunda é que é muito fácil fazer mudanças ao nível da infraestrutura, quer seja acrescentar uma máquina, quer seja alterar as características de qualquer uma das máquinas. Com a infraestrutura montada, procedeu-se à definição do modelo de dados das várias geodatabases que se pretendiam criar, para isso foram realizados workshops com as várias unidades de negócio, de forma a melhor compreendermos os dados que existiam e perceber quais os atributos que eram de facto relevantes para a operação no dia-a-dia. Depois de tudo isso, enquadramos tudo numa estrutura prática e robusta, que estava de acordo com as minhas práticas. E depois temos o modelo de dados pronto, começámos então o processamento dos dados, de forma a convertê-los na estrutura que tinha sido pré-definida. Foram feitas validações topológicas e não são, foram feitas conversões de formato e foram estabelecidas relações entre diferentes elementos, sobretudo aqui a respeito das camadas vetoriais. Também trabalhámos com algumas camadas, com alguns fecheiros de rastro, aqui apresentámos as plantas cadastrais para as quais fizemos a digitalização, trabalhámos também com cartas geológicas, cartas militares, ortofotos, etc. Depois de termos os dados já completamente estruturados e carregados, a preocupação seguinte foi continuar a alimentar algumas das feature classes de forma simples e mecanizada. E nesse âmbito vamos aqui apresentar dois casos que desenvolvemos, um para recolha de informação no terreno e outro para obtenção de dados em tempo real. O primeiro caso estava então associado à recolha de informação de monitorização ambiental no terreno. Pretendia-se aqui agilizar um bocadinho o processo de recolha. Associado às construções das barragens, existe sempre um sistema de monitorização ambiental para o qual é necessário ir em equipas ao terreno recolher informação para que depois se possa verificar qual o impacto que essa barragem está tendo no ecossistema e o processo que existia permitia ainda alguma otimização porque as equipas iam ao terreno, faziam a recolha de informação em formato de papel. Mais tarde em gabinete essa informação era convertida para cabelas Excel que depois era enviada para a EDP fazer a análise, armazenar os dados e fazer a elaboração dos relatórios necessários. Com o workflow que nós definimos e implementamos, as equipas passam a ir ao terreno com tablets, com os formulários já pré-definidos, preenchem os formulários e assim que chega a um ponto com rede é feito o upload da informação. A tecnologia utilizada foi o Collector e o Survey 1.2.3. Aqui temos um exemplo de um técnico no terreno, à procura do ponto onde vai fazer a monitorização, abre as características do ponto e tem logo disponível o link que faz o redirecionamento para o respectivo formulário. Podemos ver também que, por exemplo, o código do ponto já está preenchido. Nós tentámos utilizar ao máximo campos de preenchimento automático e outras funcionalidades que facilitassem a vida aos técnicos no terreno e, para isso, trabalhámos com a nossa equipa de User Experience e acompanhámos mesmo uma destas equipas ao terreno para perceber um pedido melhor quais os desafios que enfrentavam. Outra das funcionalidades que implementámos foi a utilização de domínios, como podemos ver aqui por o caso das espécies. Isso facilita a introdução dos dados e também elimina aqui a hipótese de cometer erros na digitação de informação que depois seria propagada para a base de dados. Depois do formulário estar preenchido, quando chega então a um ponto de rede, a informação é carregada no ArcGIS Online e nós desenvolvemos um modelo com o Model Builder do ArcGIS Pro, que permite depois identificar os formulários que foram submetidos para o Agob e carregar a informação nas respectivas tabelas e features passos da base de dados. Falando aqui um bocadinho do segundo caso, aqui pretendia-se conjugar a informação dos sensores associados à produção de energia nas barragens à respectiva localização desses ativos, para depois poder ter uma visão mais contextualizada desta informação. A tecnologia utilizada foi o JoyVent, que é uma ferramenta com enorme potencial, focacionada sobretudo para a obtenção de dados em tempo real, permitindo fazer o tracking de ativos em movimento, a monitorização de sensores estacionários, acompanhar feeds de redes sociais, etc. Depois a informação é processada e é possível publicar informação para o portal, à base de dados, ou então disputar o envio de SMS, de e-mails ou outro sistema de alerta. Como é que são definidos os serviços do JoyVent? Em primeiro lugar é preciso configurar um conector de input, já existem aqui alguns conectores pré-definidos, portanto apenas é necessário configurar, indicando aqui qual a direção para a fonte de dados que se pretende utilizar, e depois é preciso fazer o mesmo para o conector de output. Por fim, para definir o serviço é com drag-and-drop, arrastando aqui o conector de input que foi configurado, o conector de output, e no meio acrescentando aqui filtros e processadores, podem ser bem personalizados, por exemplo, na área de função que se quer, que é apenas um filtro muito simples, apenas como exemplo das capacidades. Por fim, unem-se todos estes elementos e o serviço está pronto a começar a funcionar, a ir buscar dados e publicá-los. Mostramos aqui um dos dashboards que desenvolvemos com estes dados, para mostrar um bocadinho aqui que de facto ter vários indicadores associados a uma representação espacial permite uma percepção e uma análise de informação muito mais enquadrada. Vou passar agora à Raquel para falar da análise e partilha. Sim, aqui a análise e partilha é algo que nós temos aqui muita atenção, porque no fundo, como o Nuno disse, é a fase que depois dá aqui, que transmite os dados de todo este desenvolvimento por trás. Então, temos de ter aqui alguma atenção na forma como nós partilhamos os dados e na utilização das ferramentas que temos disponíveis. Quando nós estamos a desenvolver um projeto e precisamos de o partilhar, nós temos em atenção três pilares essenciais. Um deles é o conhecimento do processo e das partes envolvidas. Nós precisamos de conhecer o processo do início ao fim para também percebermos de que forma podemos entregar esses dados da forma que melhor serve a equipa, o utilizador, que depois no final vai necessitar deles para gerir a sua atividade. Depois também a customização de conteúdos. Nós podemos ter aqui uma ideia geral, conhecendo o processo e as pessoas envolvidas, do que é que vamos entregar, mas é muito importante este trabalho com a equipa de gestão ou com o utilizador para ir customizando os conteúdos às necessidades que a equipa tem. E depois também é muito importante a experiência do utilizador, porque se o produto for muito complexo, muito complicado de utilizar, então facilmente cai e o nosso projeto de desenvolvimento que está para trás fica um bocadinho aquém da expectativa inicial. Algumas das ferramentas que temos utilizado para partilhar dados, uma delas é a visualização de mapas construídos através do Web App Builder, no caso em que a equipa de gestão ou utilizador apenas pretende uma observação simples da localização geográfica de elementos e ter alguma informação, algumas características associadas. Neste caso foi um mapa que nós construímos, uma aplicação em mapa que nós construímos no âmbito do tema das medidas compensatórias, em que é possível ligar e desligar camadas, adicionar dados ao mapa e também fazer pequenas análises de proximidade, de buffers, o que for necessário ser necessário na altura à equipa de gestão. Claro que isto é tudo customizado, se a equipa de gestão nos pedir para acrescentarmos mais widgets, também é algo que estamos sempre em contacto e que fazemos regularmente esta melhoria das aplicações que vamos tendo para as equipas de gestão. Outra ferramenta que nós utilizamos muito são os dashboards, quando é necessário aqui uma ligação, uma observação do elemento geográfico com os dados alfanuméricos que lhe estão associados. Então utilizamos muito aqui os dashboards para que haja aqui uma interatividade entre elemento geográfico e dado alfanumérico associado. Isto é um exemplo de um dashboard que foi realizado para uma equipa de gestão da atividade das exclusas de navegação, em que os operadores preenchem um formuário tipificado e que depois os dados automaticamente são apresentados à equipa através deste dashboard. Outra ferramenta que utilizamos é o Story Maps. Utilizamos mais numa vertente de divulgação de atividades e não tanto de gestão e de utilização das equipas, mas mais numa fase posterior de divulgação de atividades ou de projetos, onde queremos contar uma história e associar algum elemento geográfico em mapa. Estamos a utilizar muito agora os apps, a criação de sites dedicados a áreas ou direções nos quais fazemos toda a agregação de conteúdos SIG de uma dada área ou de uma dada direção. Isto traz-nos uma mais-valia que é termos todos os conteúdos integrados num só site e fazer minimizar ali a procura do utilizador no portal de tudo o que é conteúdo, porque sabemos que quando criamos, por exemplo, um dashboard temos muitos fecheiros, muitos conteúdos paralelos e depois havia aqui alguma abralhação por parte do utilizador. Assim, temos conteúdo estruturado, organizado num só link, muito mais fácil para as equipas de gestão encontrarem o que pretendem. Em termos de impacto no nosso sistema de informação geográfica, nós temos notado muito que esta vertente a digitalização dos processos permite-nos suprimir tarefas rotineiras, como o Nuno estava a indicar na sua apresentação, aqui a questão do trabalho de gabinete, conseguimos suprimir aqui algum desse tempo, conseguimos também melhorar a fiabilidade dos dados que são recolhidos, nomeadamente quando temos recolha em campo através de formulários que são tipificados, e depois também aqui a aceleração da comunicação dos dados com as partes envolvidas, nomeadamente com a gestão corrente, com as entidades externas e as gestão de topo, no fundo, estamos todos a olhar para a mesma informação, a informação é apresentada de forma tipificada e tendo em consideração as necessidades de cada um dos elementos e torna-se muito mais rápida esta comunicação. Isto tudo promove a eficiência da atividade e a redução também dos custos de mão de obra. Em termos de passos futuros, nós queremos continuar aqui a nossa grande aposta na digitalização dos processos e das atividades, porque sabemos que isso nos traz eficiência, e também potenciar aqui a análise espacial com a ligação a fontes externas para a obtenção de dados em tempo real. Portanto, queremos apostar muito aqui no que o Nuno falou, apostar aqui no GeoEvent e nas capacidades que nos trará no futuro essa ferramenta. Era isto que tínhamos para apresentar. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, por terem assistido, e qualquer dúvida disponham. Eu e o Nuno, não é? Não estamos disponíveis para responder às vossas questões. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL